E a gente começa esta edição do Brasil em Dia com as últimas informações da viagem do presidente Lula ao continente africano. Hoje, os compromissos foram em Luanda, capital de Angola. A agenda cheia do presidente contou com homenagens, discursos e principalmente a assinatura de uma série de parcerias entre os dois países. A música entoada em Umbundo, uma das línguas nacionais de Angola, deu o tom da homenagem ao presidente Lula na Assembleia Nacional do País Africano. Em um trecho, a canção diz, os outros voam, voa tu também, vamos embora. Aos parlamentares, Lula defendeu a liberdade e a democracia. Essa carta é a construção da internet, que vocês sabem que não foi difícil conseguir. O dia repleto de compromissos começou mais cedo, com a deposição de flores no memorial Antônio Agostinho Neto, que homenageia o primeiro presidente do país africano. Em seguida, o presidente Lula foi recebido com honras militares pelo presidente de Angola, João Lourenço, no Palácio do Governo. Os chefes de Estado trocaram com decorações. João Lourenço recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria brasileira concedida a um cidadão estrangeiro. Recebo essa distinção com humildade e, ao mesmo tempo, com a sensação de grande regozijo, por sentir que eu sou apenas o canal pelo qual a República Irmã do Brasil congratula o povo angolano pela sua dedicação e pelos seus sacrifícios que consentiu na luta que travou com coerência, firmeza e sem vacilações, pela liberdade dos povos, pela independência e pela soberania de outras nações. Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a Ordem do Dr. Antônio Agostinho Neto. No agradecimento, o presidente defendeu uma campanha mundial contra a desigualdade. Essa luta só pode dar certo se a gente criar indignação nas pessoas que comem, dela ficar indignada com as pessoas que não comem. Só dá sentido fazer essa luta se a pessoa que estuda conseguir se indignar porque tem uma que não pode estudar. No encontro privado que tiveram aqui no Palácio do Governo, os presidentes Lula e João Lourenço falaram em cooperação em áreas como defesa, especialmente no setor naval, infraestrutura e agricultura familiar. O presidente Lula destacou especialmente a questão da segurança alimentar e defendeu que empresas brasileiras como a Conab e a Embrapa tenham maior diálogo com o governo angolano. Ao falar aos jornalistas, Lula defendeu a negociação das dívidas dos países do continente africano com o Fundo Monetário Internacional. Por que que ao invés de querer receber essa dívida, não transforma essa dívida em obras públicas, em obras de infraestrutura? O mundo tem acesso de dinheiro, são trilhões e trilhões e trilhões de dólares viajando. Só o ano passado, só o ano passado foram gastos em armas 2 trilhões 224 bilhões de dólares, só de armas. Imagina se isso fosse gasto com alimento. Imagina se isso fosse gasto com a saúde. Imagina se isso fosse transformado em investimento no país africano. Os governos de Brasil e Angola assinaram sete acordos de cooperação. Entre eles, um programa para diagnóstico e tratamento da ranceníase e uma iniciativa para apoiar pequenos negócios. Também estão na lista projetos envolvendo turismo, educação e agricultura. Estamos desenvolvendo um programa no Vale do Cunene, que será um novo paradigma na nossa cooperação com a África. Em vez de iniciativas pontuais e isoladas, o programa vai reunir 25 ações que se complementam, todas com o objetivo de promover o desenvolvimento agrícola nessa região. No fim do dia, o presidente Lula participou do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Angola. A um auditório com todas as 600 cadeiras ocupadas, Lula afirmou que o Brasil vai voltar a financiar projetos em Angola. E agora nós voltamos à África para dizer aos empresários brasileiros, aos angolanos, que nós voltamos para valer. Vamos voltar a fazer financiamento para os países africanos. Vamos voltar a fazer investimento para Angola, que é um bom pagador das coisas que o Brasil investiu aqui.